Bolo de maçã, duas maçãs picadas, um copo de 200 ml de trigo, meio copo de 200 ml de açúcar e 200 ml que é um copo de trigo e três ovos e 45 minutos de forno. Rapidinho, mexido na forma. Bem pessoal, acrescentando aqui a maçã na massa, veja, esse aqui vai fazer essa massa ficar mais grossa, um pouquinho pesado, para a gente colocar o fermento. Bem pessoal, colocando a massa na forma e já vai para o forno. Veja como é que ficou bonito nosso bolo. Veja pessoal, como o bolo de maçã com flocos de milho ficou muito macio e está quentinho. Vou passar manteiga nele, só para comer um bolo com manteiga derretida. Veja, olha. Veja como o bolo ficou bonito, crocante e ficou macio. Olha, a manteiga já está derretendo, olha. Veja. Veja aqui, olha. Bolo de flocos de milho, que delícia. Hummm, e com maçã. Olha, está afumaçando esse bolo maravilhoso. Vou colocar até um pouquinho de manteiga aqui, olha. Veja como a manteiga derrete no bolo de milho, flocos de milho e com farinha de trigo, olha. Veja como derreteu, olha. Está derretendo, está quentinho. Esse é um bom lanchinho, olha. Hummm, crocante. Olha, quente, 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 quente e com manteiga derretida. 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 Obrigado.